Música Na batida e o gol! GOOOOOOOL! Donizete! Primeira jogada, cobrança de falta Iluminado Donizete se aproxima da área, encara a marcação, passe atrás, o chute de longe GOOOOOOOL! Donizete pra cobrança e o gol! GOOOOOOOL! Donizete Bahia entrou no jogo pra mudar a história da partida pra fazer gol de falta, amigão Abriu o jogo com o Donizete, ele puxa pelo meio, devolve no Lucas Donizete, linha de fundo no meio Donizete Dominui, deixou dois pra trás, bateu de longe Olha aqui o Santos com mais uma falta, batida, golaço! Gol! Gol! Gol maiúsculo do Santos! Bola batida diagonal, ela foi viajando, o Vinícius até caiu. E vem Santos, Donizete em linha de fundo, passa pela marcação no meio. Dômino do Donizete, ele vai ao fundo, bate direito! O chute de longe do Donizete. Donizete vai embora. Agora o Santos, agora com Donizete. Encarando a marcação, Donizete dentro da área. Linha de fundo, dispara todo o bote. Elzo. Donizete, arrisco de longa distância. Gol! Mandou um petardo por cima, lavando o treco do da rede. Donizete! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.